Oi gente, aqui é a Patrícia Rocha de novo e hoje eu vim falar sobre A Mala de Hanna, que é um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. O livro vai se passar em dois lugares ao mesmo tempo, na Tchecoslováquia, no período dos anos 30 e 40, antes da guerra e durante a guerra, e o segundo lugar vai se passar em Tóquio, de uma professora tentando saber mais da história da Hanna. Ok, vamos lá. Hanna é uma garotinha, se não me engano, de 8 anos, que tem uma família super feliz, que ela é super amada, ela tem um irmão mais velho e os pais, é uma família de judeus, e vai mostrando como a vida da Hanna era feliz antes da guerra. Quando começa a surgir, não sei se é boato ou se já começaram a guerra, a família dela fica na esperança de que tudo não chegue ali, porque eles moram, acho que, mais distante, mais no interior, e eles ficam na esperança de que tudo não passe de um boato, que tudo não passe de uma tentativa de ter guerra, mas você sabe que não foi só isso. Ao mesmo tempo que vai mostrando a vida da Hanna, também mostra Tóquio, onde uma professora, se não me engano, ela é professora, ela tem como se fosse um mini-museu, é sobre o holocausto, sobre a segunda guerra, só que ela tem na cabeça dela que para fazer as crianças entenderem melhor, para fazer as crianças interagirem com... e entenderem sobre o holocausto, sobre a segunda guerra mundial, ela precisa de objetos, onde as crianças vão ficar mais interessadas em ver e tal. Então, ela manda cartas para grandes museus da Europa e da Ásia, para tentar... para que eles mandem alguns objetos para o museu dela, para que mandem coisas da segunda guerra mundial. Muitos museus recusam, falam que não podem mandar, mas teve um que mandou, mandou coisa pouca, tipo meia, blusa, caderno, alguma coisa assim, e mandou uma mala, a mala de Hanna. As crianças que foram lá, depois, ficou curiosas para saber quem é a Hanna, o que que... o que que aconteceu com a Hanna. Então, essa professora de Tóquio, ela começa a investigar a vida da Hanna, e começa a pesquisar mais sobre... para poder levar para as crianças o conteúdo ali sobre a dona daquela mala. E no período ali dessa investigação, no processo da investigação que a professora vai fazendo, a gente também vai voltando a ver o ponto de vista da Hanna e como é que enfrentou ali, como a família dela enfrentou esse... esse período de guerra, como uma família feliz, uma família amada, uma garotinha feliz e amada, ver a vida dela virar do avesso durante a guerra, ver os pais dela sendo levados para longe dela, ver ela sendo levada para longe da família dela, e como isso afeta ela. E o mais triste ali, é ver que, do ponto de vista dela, ela ainda tinha esperança de rever os amigos da cidade dela, de rever as pessoas que fizeram parte da vida dela. Então, é bem triste isso, porque a gente sabe como foi o período, porque a Hanna é judia, a família da Hanna é judia, é tenso. Acho que todos sabem como foi a Segunda Guerra Mundial, então, leia esse livro já, né, preparando o coração, que eles poderiam viver com a família deles, quietos, antes que chegasse até a cidade, a cidade deles, então, é bem triste, dá uma angústia de ser lendo isso, e como, e como a vida deles muda, de uma hora para a outra, assim, que a guerra chega ali na sua cidade, assim, que os soldados chegam ali, separando todo mundo. Leia esse livro, são só 100 páginas, acho que 100 em alguma coisa, não deve passar nem de 110, mas, leia esse livro, ele é muito interessante de ser lido, se você gosta de ler, se você gosta de pesquisar, se você gosta de ver coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, leia esse livro também, talvez te interesse, como diz um professor de história que eu conheço, ela recomenda livros que não fiquem em pé, para os alunos, para eles não ter preguiça de ler, porque se o livro ficar em pé, eles falam que é muito grande, tem preguiça, então, é um livro que nem fica em pé, leia esse livro, gente, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, recomenda o vídeo para os seus amigos, recomenda o canal para os seus amigos, compartilha o canal, obrigado por assistir o vídeo, um beijo, tchau gente. Tchau, 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 tchau,